E aí minha turminha, falando pisadinha, tô aqui na show Perino Peixoto Com a nova art show, fazendo a ligação dos melhores eventos Vamos então junto a nós, viu? O Lá Pque, e aí a bom Ele é um lá bravo, viu? E ele é um lá pra mim Ele não chega o meu excelso Ele não chega o meu processo Ele não chega o meu processo E oIroании é um Chen Ele não chega o meu coração Ele não chega o meu coração Mas se não enxerga Já aprende o seu brilhazinho Não sei o que eu não sei Vem, vem, vem Assim, ó Não arrega 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 Aí sim, nós tô errando Aí sim, nós tô errando Aí sim, tô errando comigo Eu nunca me deixei com o meu tratinho Bela chica, ela me fez ir Pra você morrer Eu digo assim Eu nunca me deixei com o meu tratinho 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 E eu, atende o teu amor e por amor O que me custa você me dizer Eu, atende o teu amor e por amor Eu, atende o teu amor e por amor Eu, atende o teu amor e por amor